A Bíblia não é simplesmente a palavra de Deus. A Bíblia é o Espírito de Deus que fala para os que têm ouvidos para ouvir. Muitos têm ouvidos não para ouvir a voz de Deus, mas têm ouvidos para ouvir as vozes desse mundo. E se você quer uma vida diferenciada da vida das pessoas desse mundo, você tem que colocar a sua cabeça, a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de pensar. Você tem que apoiar a sua mente na mente de Deus, na mente do Senhor Jesus, que é a sua palavra. Deus é Espírito, quer dizer, Deus é palavra, Deus é pensamento, Deus é ideia, Deus é palavra, Deus é justiça. Deus fala através da sua palavra com aqueles que são humildes para ouvir, ouvi-la e colocá-la em prática. E se você coloca o pensamento de Deus, se você aplica o pensamento de Deus na sua vida, na sua vida, você tem o direito, o privilégio de cobrar de Deus, cobrar, não é pedir não, é cobrar de Deus a vida que a palavra dele promete. Amém? Vamos ver isso na Sagrada Escritura. João capítulo 15. Você vai ler comigo? Palavra por palavra, você vai ler. E esqueça agora os seus problemas que você trouxe aqui esta manhã, porque eles já foram entregues na mão de Deus. Amém? A oração que nós fizemos é para colocar os problemas na mão de Deus. Agora, nós vamos pensar os pensamentos dele. Ele diz assim, Jesus quem fala? Jesus é quem fala aqui. Não é o profeta, não é o apóstolo, não é um discípulo, é o próprio Jesus, o próprio Filho do Deus Altíssimo. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Amém? Você conhece o que é uma videira verdadeira? É ou não é? Sim ou não? Qual o português que não conhece uma videira? Não existe. É ou não é? Pelo menos conhece o fruto da videira, que é a uva. Não é? Sim ou não? Então, eu sou a videira verdadeira. Imagine você uma videira. Nós não temos uma videira aqui, infelizmente, mas eu gostava de mostrar uma videira. Mas pense comigo, imagine. Usa sua imaginação e veja uma videira. Veja uma videira. Pense na videira. Uma videira frutífera. Uma videira que está carregada de cachos de uvas. Amém? É para arrebentar. Olha só. Jesus disse, eu sou a videira. Não é que Jesus seja uma árvore. Claro que não é. É uma analogia. Amém? É uma analogia. É um símbolo. Uma representação. Daqui a pouquinho nós vamos participar do pão da Santa Ceia, comer e beber do cálice. Que é uma representação, uma simbologia de Jesus. Mas olha só. Jesus disse, eu sou a uma. O que? Videira. Melhor dizer, não é uma não. É a videira. Desculpa lá. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Oh, que maravilha. Olha só como arrebenta. Você acha que o agricultor, como o pai e o filho sendo a videira, você acha que essa videira vai crescer mirrada? Vai dar poucos frutos? Hein? Hã? Não. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor ou o lavrador. Toda vara em mim. Quem é a vara? Quem é a vara? Fala, pessoal. Você crê? Você é essa vara? Pois bem. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. E a vara somos nós. Você é uma vara desta videira. Se é que você está na videira. Tem essa também. Quem está agregado ou ligado na videira é a vara. Cuja videira o pai cuida. É o agricultor. É o lavrador. Então, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara aqui, toda vara em mim, toda vara. Olha só. Ele não está dizendo aqui algumas varas que estão. Não. Ele está dizendo toda vara em mim. Em outras palavras, todas as varas que estiverem em mim, que não dá fruto. Não dá fruto. Hein? Ele tira. Veja aqui. Que presta atenção. Muita atenção. Não tem esse negócio. Mas Deus tem misericórdia de mim. Deus tem compaixão de mim. Eu sou, poxa, fiel na igreja. Não. Você é uma vara. Que está em Jesus. Mas você não dá fruto. Você não dá nada. Não dá nada. Porque quem é vara, estando em Jesus, obrigatoriamente tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Está lá escrito. Toda vara em mim, que não dá fruto, ele tira. É isso que acontece também no cultivo da videira. É assim? É ou não é? Se corta aquela vara que está mirrada, feia ou infectada com vírus lá, com coisas. Sim ou não? Então, é comum cortar? Você fica com pena de cortar? Fala a verdade. Se você... Há alguém aqui que já cuidou de videira? Então, quando a videira apresenta um galho que não dá fruto, você vai lá e corta com pena? Você corta com pena? Ah, coitadinha. Eu não vou cortar não, tadinha. Poxa, ela está assim, está meio doente e tal, não cresce. Vamos esperar para ver se vai dar. Não. Você é implacável. Você corta. Assim, é a vara que estando na videira, não dá fruto. Ele corta. Não tem pena, não tem compaixão, não tem misericórdia. Não deu fruto? Você tinha que dar fruto. Por quê? Porque você está ligado em mim. Diz a videira. A videira fala para o seu ramo, vocês têm que dar fruto porque vocês estão ligados em mim. E o meu pai, o Deus Todo-Poderoso, o pai, criador, lavrador da minha vida, quer dizer, da videira, ele é o agricultor, ele não vai deixar faltar nada. Todos os alimentos necessários, nutrientes para que aquela videira dê fruto, tem tudo o que ele precisa, tudo o que a videira precisa, tem lá. É ou não é? É ou não é? Pode ser que a videira lá na sua casa não tenha tudo, porque não tem também todos os nutrientes. Mas a videira, quando a videira é Jesus, você acha que falta algum nutriente? Não. Então, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor ou o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, arranca, corta e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Veja que Deus, minha amiga e meu amigo, presta atenção, Deus cobra frutos. Se eu não, está aqui escrito. Então, aquela que dá fruto, dá pouquinho fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Mas aquela que não dá fruto, ele mete a tesoura e corta. É ou não é? Em outras palavras, quando uma pessoa está ligada com Jesus, o Senhor Jesus, ela tem que dar frutos, obrigatoriamente. Tem que haver uma diferença entre a vida dela e a das outras pessoas ou das outras videiras que são mirradas. Tem que haver essa diferença. Tem que haver diferença. Você é de Deus? Então, você tem que apresentar frutos. A sua vida tem que ser frutífera. De forma que os outros possam ver em você a diferença entre elas e você. Ou não é? Concorda comigo? Isso é razoável? É exigir muito? É exigir muito? Não. Não é. Isso é um direito de cada ramo que estiver ligado na oliveira. É obrigação desse ramo dar fruto. Se dá muito fruto, se dá pouco fruto, não importa. Tem que dar fruto. Agora, se não dá fruto, corta. Decepa. Joga no fogo. É assim que funciona. Então, você tem visto. Você tem visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos. Você tem visto que muitos são, neste mundo, pessoas que falam de Jesus. Que pregam Jesus. Que falam, que oram bonito. Etc, etc, etc. Você tem visto e ouvido muitos pastores, muitos obreiros, auxiliares, membros de igreja, igreja A, B, C, D, e tal, tal, tal. E você fica até confuso de tanta gente que fala de Jesus. Mas quando você põe a lupa para ver maior, para ver de perto aquela pessoa, aquela vida, aquela videira, vê que não tem fruto. Aí você fica, ah, eu não quero esse Jesus também. Eu não quero. Por quê? Você fica desanimada. Você fica para baixo. Porque você não vê frutos. E você não crê no agricultor que cuida daquela oliveira. Ou videira, no caso videira. É ou não é? Sim ou não? Talvez você seja uma daquelas pessoas que tenha se decepcionado com o pastor, com o bispo, com a obreira, com o obreiro, com o membro da igreja. Puxa, eu não esperava isso dela. Aí, por causa daquele mau testemunho dela, você diminuiu na fé. Você ficou desmotivada a vir à igreja e continuar na fé. Você abandonou a fé. Você deixou a fé. Porque você viu um mau testemunho daquela pessoa, daquele alimento, que não tinha fruto. Tinha folhas, mas não tinha frutos. Igual aquela figueira que Jesus viu ao longe, cheia de folhas e foi lá para ver se tinha figo. Não tinha nenhuma. E Jesus fez o quê? O que ele fez? Amaldiçoou. E na hora, aquela figueira secou. Então, minha amiga e meu amigo, erro seu se você tem estado desanimada, desanimado, por causa de outras pessoas que não têm frutos, que dizem uma coisa, pregam uma coisa, mas vivem outra completamente diferente. Não tem qualidade na vida dessa pessoa. Não há diferença na vida dela, da sua própria vida. E você fica desanimado e deixa a fé. Mas o erro é seu. O erro é seu. Porque você tem que olhar para a sua vida. Você não tem que olhar para outra pessoa. Você não tem que ficar olhando para mim. Se você fica olhando para mim, esperando de mim, que eu venha dar fruto, se por acaso eu não estou ligado nessa videira, como é que eu vou dar fruto? Ou se eu estou ligado na videira e não dou fruto, eu já fui cortado. E você nem sabe disso. Fui cortado, estou perdido por aí. Se você olha para mim, você está perdido também. Amém. Sim ou não? Então, não olhe, não olhe para o ramo que não está dando fruto. Nunca faça isso. Procure manter-se ligada. Aonde? Na videira. Olhe sempre para o agricultor que cuida de você. Amém. Não olhe para ninguém. Não olhe para o lado. Não olhe para as pessoas. Olhe para a videira ou para o agricultor que cuida da videira. Está claro isso? Você quer uma vida de qualidade? Você quer ter uma vida de acordo como Jesus cobra? Jesus cobra aqui frutos. Você quer ter frutos? Você quer dar frutos? Você quer dar poucos frutos ou muitos frutos? Então, se você dá poucos frutos, você pode ter certeza que ele vai limpar você. Vai tirar as perebas. Perebas? Você sabe o que é pereba? Feridas. Casca de ferida. Sabe o que é ferida? Então, vai tirar as feridas que você tem para que você produza mais frutos ainda. Então, ele cobra, cobra de você frutos. Jesus cobra de você frutos. Por quê? Porque ele tem te dado os nutrientes necessários para você ter frutos. Ou não é? Quem cuida da videira é o agricultor. Quem é o agricultor? É o pai. Quem é a videira? É o filho. Quem são os ramos? Somos nós. E se os ramos não derem frutos, então vai decepar todos os ramos. Vai cortar tudo. E se um ramo não der fruto, ele corta. E se toda a videira estiver frondosa, frutífera, mas um não dá fruto, ele corta. Mas todos têm que dar fruto. Todos têm que dar fruto. Isso é obrigatório, impositório. É o que Deus cobra da gente. Amém, pessoal? Ou, está entendendo o que eu estou falando? Estou a falar. Então, olha só. Isso é muito importante. Quando você lê novamente a Bíblia na sua casa, pense no que eu estou falando. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, quer dizer, ligada em mim, que não dá fruto, tira, corta, decepa. Ponto e vírgula. Aí você para. Agora, ele fala outra face. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Entendeu o que eu estou falando? Então, nós temos aqui o ramo que não dá fruto, ele corta. E o ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. O que ele quer é o resultado, são os frutos. E que frutos são esses? Nós vamos falar sobre isso. Vamos ver aqui um pouquinho mais à frente. Jesus disse, para os discípulos, vós já estáis limpos. Olha só, por favor, presta atenção. Por favor, olhe para mim aqui. Vós, Jesus disse, para aqueles que seguiam ele. Aqueles que estavam se comportando como ele queria que se comportassem. Vós já estáis limpos pela palavra. Então, quando você lê a palavra de Deus, você limpa a sua mente das dúvidas, preocupações, ansiedades, medos. Você limpa a sua mente de todos os pensamentos desse mundo. Você limpa a sua mente, você lava a sua mente da mente desse mundo para absorver a mente de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você absorve a mente de Jesus, você se limpa, você é lavada, lavado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, que é Jesus. Jesus fala, você ouve, então a voz dele limpa você, lava você dos pensamentos do vizinho, do amigo, do marido que abandonou, da mulher que largou a casa, dos filhos mal criados. Dos pais que estão se rebelando, brigando, em conflito. Jesus lava os pensamentos nossos com a palavra dele e a gente fica lavado, puro, purificado. E quando nós somos purificados pela palavra de Deus, a nossa mente lavada, nós entramos no estado de paz. Amém. Uma vez a sua mente lavada, lavada de maus pensamentos, lavada de ressentimentos, lavada de mágoas, mágoas antigas ou novas, não importa, mágoas. Uma vez a sua mente lavada, purificada, lavada, então você passa a ter paz. A paz que a palavra de Deus traz para dentro de você. Porque a palavra de Deus não traz apenas ideias, mas ela limpa, ela limpa a nossa mente e ela traz a paz. Ela traz a paz e a paz traz a alegria. E a alegria vem a confiança, vem a certeza de que Deus está cuidando da gente. Amém. Entende? Sim ou não? Quer dizer, uma coisa leva a outra. Assim como que a palavra da vizinha ou aquela palavra que machucou, que magoou, aquela palavra que trouxe dúvida, que trouxe medo, fez a sua mente ficar contaminada e, consequentemente, você não sente paz, consequentemente, você se sente em dúvida, consequentemente, você se sente insegura, ansiosa, com medo, medo, tudo por causa da palavra, a palavra, a palavra. Muita gente morreu da Covid-19, não foi por causa da Covid, mas por causa do medo, o pavor, o terror. O diabo trabalha com o medo, o diabo trabalha com a dúvida, o diabo trabalha com a palavra de dúvida. Deus trabalha com a palavra de? Palavra de? Fé. Confiança. Certeza. Eu sou contigo. Então, você tem essa certeza, você está seguro, você está firme, você está forte. Mas o diabo trabalha com a palavra de dúvida. Ele começa falando assim, e se acontecer isso? E se você perder isso? E se o seu marido te trair? E se sua mulher deixar a casa? Então, o diabo trabalha com o se. Se isso, se aquilo, se aquilo outro. E se você, se, se, você dá vazão a esses pensamentos, então, você pode ter certeza que você vai ficar fraca, fragilizada, com medo, indecisa, insegura, ansiosa, com medo. E é provável que você não consiga dormir direito, porque você vai ficar pensando, 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 e o sono vai embora, e você vai perder uma noite de sono. Mas se você conserva a palavra de Deus na sua mente, a palavra de Jesus, a palavra que lava a mente, então, você se torna limpa e então, frutífera, mais ainda. Amém? Mais frutífera. porque a palavra, escute o que eu vou falar, escute, quando a palavra vem de Deus, ela passa segurança para a gente. Quando a palavra vem do diabo, passa medo, dúvida, insegurança. A mídia, no mundo inteiro, usa a palavra de medo, dúvida, ansiedade, pavor. Sim ou não? todas as mídias usam isso. É o que mais dá audiência é justamente a palavra que vem do diabo. Mas a palavra de Deus não dá audiência. A palavra que provoca a vida, que limpa, que lava, que purifica, que faz a gente ficar confiante, que faz a gente ficar seguro, firme, não dá audiência. Por que não dá audiência? Porque o mundo está mergulhado no inferno. O mundo jaz no maligno. Está escrito isso. O mundo está no inferno. E o inferno sustenta o seu mundo com o medo, com a dúvida, com a insegurança. Com a insegurança. E aí você vê, você ouve a palavra de fulano, beltrano, ciclano, sempre aquela palavra que desanima, que faz a pessoa ficar para baixo. É ou não é? Sim ou não? Coloca, coloca isso em prática. A palavra de Deus limpa, lava, purifica. A palavra de Deus faz com que os poucos frutos que a gente está dando, às vezes umzinho, eles venham se multiplicar por causa da limpeza da nossa mente. se você olha para o seu vizinho, amigo, parente, ou ente querido, ou marido, ou mulher, se você coloca as suas fichas todas em alguém, numa pessoa, e essa pessoa falha com você, então você também falha, você também cai, você também é destruída. mas se você coloca a sua fé, sua mente, o seu pensamento na palavra de Deus, você será bem-aventurada sempre. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Por favor, me entenda. Quando eu digo, olha, não fique olhando a olhar para mim, porque eu sou como você, eu sou homem como você, sujeito aos mesmos erros que você comete, porque eu sou um vaso de barro. Eu sou vaso, mas de barro, bem ordinário, mas o Espírito de Deus está dentro de mim. Mas eu não quero que você ande ou sustente a sua fé na minha vida, no meu testemunho ou no testemunho de ninguém. A sua fé tem que estar pautada, sustentada na palavra de Deus. Amém. Mas, ó bispo, então eu pergunto, por que que então a igreja universal tem tantos testemunhos, vocês mostram tantos testemunhos, nós mostramos os testemunhos, não é para você ter fé no testemunho, mas para ter fé naquele que criou o testemunho que foi o Espírito Santo. Mas mostrar para vocês que Deus existe. Quando você lê na Bíblia os milagres que Jesus fez, não é para você ficar com fé nas pessoas que foram alcançadas, mas com fé na palavra que as curou. Amém? Quando você tem fé na palavra de Deus, a sua fé é sustentada, é uma fé inteligente. Mas quando você tem fé na palavra das pessoas, então você está sujeita a cair porque as pessoas também falham, as pessoas também são barros iguaizinhas a você. Todos nós falhamos, é ou não é? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, não é? E se você está a olhar para fulano, beltrano, ciclano, porque a pessoa vai na igreja e você pensa que ela é de Deus e na hora você vê uma fraqueza dela ou então ela caindo em pecado ou ela então tomando uma decisão errada na vida dela, aí você ah, eu não vou mais nessa igreja não porque olha só, quer dizer, você pautou, você fundamentou a sua fé no testemunho de uma pessoa, não na palavra de Deus, então você está sujeito a cair também e ser destruída como aquela pessoa está sendo. Explico, sim ou não? Sim ou não? É a palavra de Deus que limpa, limpa a gente das dúvidas, dos medos, das ansiedades, das preocupações, que faz a gente produzir mais frutos, porque nos limpa, a palavra nos limpa, Jesus disse, pela palavra que vos tenho falado. Você está vendo Deus? Você está vendo Deus? Você está sentindo Deus? Você está conseguindo tocar em Deus agora? Nada disso. Mas você ouve a palavra de Deus, você se levanta, é ou não é? Por quê? Porque a palavra de Deus tem espírito. A palavra de Deus é espírito. Olha só o que Jesus fala. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, que é Jesus, assim também vós, se não estiveres em mim. Quer dizer, se a pessoa não está em Jesus e você ouve a palavra dela, você vai estar ouvindo a palavra do diabo através dela. Mas se a pessoa está em Jesus, então a palavra que ela falar vai vir da boca de Deus para você. compreende? Será que eu me faço entender ou não? Então eu estou pregando, estou falando a palavra de Deus. Então o espírito está agindo em você, está levando você a raciocinar, a pesar, a medir, a ver, a avaliar o que eu estou falando. e conforme você vai avaliando, processando a palavra que eu estou pregando agora, nesse momento, então você vai se convencer de que essa palavra não é do homem, mas vem do alto. Essa é a palavra de Deus. Ela vai confirmar no seu espírito que é de Deus. Porque eu estou no Senhor Jesus. Amém? Se eu não estivesse em Jesus, ainda que falasse a palavra de Deus, então eu poderia falar o que é certo, o que tinha que falar, e ainda assim não viver aquilo que eu falasse. Mas se é a palavra de Deus, você deve ouvir e segui-la. Lembra que Jesus falou para os fariseus, os judeus, fariseus, hipócritas? Lembra disso? Jesus disse, olha, eles fazem o que eles dizem para fazer, mas não façam como eles. Sim ou não? Está entendendo o que eu estou falando? Eles eram endemoniados, eram hipócritas, eram, enfim, pecadores, mas eles ensinavam o que era certo. Então, Jesus falou, preste atenção, fazei o que eles dizem, mas não fazeis o que eles fazem. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Está certo ou estou errado? então, você não pode colocar sua vida na mão de ninguém, você não pode ficar olhando para ninguém, você tem que olhar para a palavra de Deus, para você fundamentar sua vida, para você ser uma pessoa diferente, para você ser diferenciada das demais pessoas, porque Deus quer ver frutos em você, ele não cobraria frutos em nós, se nós não tivéssemos condições de dá-los, ele não cobraria frutos de você, se ele não tivesse dado para você condições de dar frutos, sim ou não, então, se ele cobra frutos, é porque ele está dando condições de nós darmos os frutos, amém? Você está compreendendo o que eu estou falando? Nunca se esqueça o que Jesus falou inicialmente, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e todo ramo que estando em mim, estando em mim, não der frutos, ele corta, arranca e todo aquele que estiver em mim e der frutos, ele limpa para que produza mais frutos ainda, amém? Então, você tem que estar ligada, você tem que ser um ramo ligada à videira verdadeira que é Jesus, amém? E a videira verdadeira, bispo, cadê a videira para mim estar ligado? Vou mostrar a videira. A videira aqui. Olha a videira aqui. Se você estiver com a sua cabeça, sua inteligência, seu raciocínio na palavra de Deus, ninguém vai enganar você, ninguém vai iludir você, você não vai ser fraca, débil para andar comendo na mão dos outros, você vai comer das próprias mãos, da sua própria fé. Aquele que estando em mim não der frutos, o pai corta, mas aquele que produz frutos, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Então, meus amigos, a sua vida só depende de você. Se você estiver em Jesus, você estiver ligado em Jesus, faça de conta que isso aqui é a videira. Se você estiver ligado na videira, seguro na videira, firme na videira, a videira vai te sustentar para que você produza frutos e cada vez mais frutos. Mas se você não estiver ligado na videira ou estiver ligado na videira e não produz frutos, é porque você vai ser cortado, se já não foi cortado. E por isso você vê muitas pessoas que se dizem crentes, vivendo uma vida completamente diferente daquela que deveriam viver. É ou não é? Sim ou não? Vivendo no pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É verdade. Vivendo no pecado. E você minha amiga, meu amigo, sua vida depende de você. Sua vida só depende de você. Deus na pessoa do Senhor Jesus é a videira, a palavra dele. E o espírito que faz a videira frutificar, crescer, multiplicar é o Espírito Santo. É o Espírito do Pai. Amém? Quem estiver ligado na videira tem que produzir frutos. Tem que produzir frutos. Tem que ter uma vida digna. Não produzir frutos apenas para os outros, mas produzir frutos para que as pessoas, os outros, vejam a diferença na sua vida. Amém? Não é a questão, ah, eu sou rico. os judeus cultivaram a ideia de que a riqueza é sinal de que a pessoa foi abençoada por Deus e que a pobreza é sinal de que Deus não abençoou. Tem nada a ver de verdade. Isso é mentira, isso é engano. Isso não tem nada absolutamente de verdadeiro. abençoados são aqueles que vivem em paz consigo mesmo e sobretudo com Deus. Amém? Aqueles que têm a consciência limpa, lavada, purificada pela palavra de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, eu quero fazer uma oração para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, seja em casa, trabalho, prisão, seja onde for, você que deseja, você sinceramente reconhece, ó, eu não estou na videira, ou então, eu tenho estado na videira, mas a minha vida tem sido seca, eu tenho sido um ramo seco nessa videira, você pode ter certeza que você vai ser cortado e você que está minguando, cada ano que passa, menos fruto, menos fruto, menos, está diminuindo, Jesus fala, mas você não quer ouvir, então os frutos vão diminuindo, mas você quer entregar a sua vida para Jesus, ó meu Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia da minha vida, você tem desejo, tem sede, fome, do Senhor Jesus vir sobre você, você quer receber o Espírito Santo de todo o seu coração, quem é que quer ter o Espírito Santo, quem quer, levante a mão, amém, mas para você receber o Espírito Santo, você tem que estar limpo, 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 para que o Espírito Santo possa descer sobre você, mas ó bispo, eu sou podre de pecados, mas Jesus perdoa você, Jesus aceita você do jeito que está, ele lava você agora, ele limpa você agora, se você entregar o seu coração para ele, você dá o seu coração para ele, se você entregar esse coração que você tem para ele, ele vai lavar, vai purificar, vai tirar tudo que não presta e vai encher do Espírito Santo, porque ele quer que você venha produzir frutos e muitos frutos para a glória dele, não para a sua glória, mas para a glória dele, amém. Você entendeu? Sim ou não? Bispo, então, o senhor está dizendo, está a dizer que eu sou um pecador, mas se eu entregar o meu coração para Jesus, agora, nesse momento, se eu me arrepender dos meus pecados, deixar os meus pecados, receber o batismo nas águas, passar pelo batismo, que é o sepultamento da minha carne de pecados, então eu tenho o direito de receber o Espírito Santo? tem, agora, tem, mas eu não fui batizado, como é que eu posso ser, receber o Espírito Santo se eu nem fui batizado? Você pode receber o batismo com o Espírito Santo, mesmo sem ter sido batizado nas águas, porque é uma questão de fé, e fé, minha amiga e meu amigo, é entrega, é obediência, é ação, é atitude, é determinação, você entrega a sua vida para Jesus, na hora ele liberta você, ele perdoa você, ele faz você limpa, limpo, e você passa a ter o direito de receber o Espírito Santo, mesmo sem ter ainda sido batizado nas águas, então, você tem o direito de receber o Espírito Santo agora, nesse momento, como tem o direito de manter a sua vida como está, irrisória, mesquinha, medíocre, uma vidinha, medíocre, você tem vivido uma vida de mentira, de engano, você come mal, vive mal, dorme mal, você trabalha mal, a sua vida sempre é um mal estar, sempre com dúvida, com medo, com sentimentos de culpa, sempre é uma vida irrisória, uma vida desgraçada, mas ninguém sabe, só você e Deus, e o diabo também, estás a rir? Não é brincadeira não, Deus quer mudar a sua situação, ele quer enxertar você na videira verdadeira que é Jesus, mas para ele enxertá-la ou enxertá-la na videira, você tem que se deixar, você tem que se entregar, porque se você não se entregar, ele não pode fazer nada, ele não vai fazer isso sem a sua devida permissão, amém? Você está coberto de pecados, não importa, esteja como você estiver, Jesus perdoa você, Jesus aceita você como você está, não importa se você é como Maria, Madalena, cheia de demônios, prostituta, vagabunda, mas ela se arrependeu, ela se entregou e Jesus a purificou, amém? E fez dela uma santa mulher, Jesus quer fazer isso com você também, quer dizer que tem jeito para mim, tem, minha amiga, meu amigo, você é uma pessoa depressiva, você é cheia de problemas, problemática, ninguém atura, ninguém tolera você, você é uma pessoa irritada, nervosa, desassossegada, onde você está, tem briga, onde você está, tem conflito, onde você estiver, tem uma briguinha, tem, por qualquer motivo, você arranja confusão, porque você é o próprio problema, Jesus aceita você também, como você está. não vai fazer isso, o que você faz,